E aí galera, beleza? Quem fala aqui é o Torres E galera, eu tô aqui de novo com o Reels Evolved Trazendo pra vocês aqui mais uma build atualizada de glifos e joias Tá bom? Dessa vez aqui pra mago, beleza? Eu já trouxe aqui no canal build pra tank of tank Pra DC Assassino E agora eu tô trazendo pra mago, tranquilo? E bora lá então Quem não viu as outras builds, dá uma olhadinha aí Porque tá bem interessante E como eu digo sempre no começo aqui galera Antes de falar a build pra vocês Cada herói tem sua joia ideal Cada herói tem uma joia que vai ser melhor pra ele Então a gente faz essa build aqui Com essas três joias Que a gente tenta pegar as melhores joias Que vai poder ser usada no geral pra todos os magos Que vai ser boa pra todos os magos, beleza? Então essa build é focada pra jogar com qualquer mago Tanto mago como suporte, beleza? Então bora lá, vamos começar com as joias vermelhas Então aqui, beleza? Vamos aqui Na joia vermelha cara, eu uso Astúcia, tá bom? Elas tão level 3 ainda Eu vou colocá-las level 4 aí E isso aqui é onde eu comecei agora Então deixando elas level 3 Eu tô upando primeiras joias azuis Mas o que que a Astúcia faz? Que ela te dá mais poder de magia E mais roubo de vida mágica, tá bom? Ela é muito boa No geral aí pra qualquer tipo de mago Porque ela vai aumentar teu poder O teu dano que tu vai dar com a tua magia Tuas skills E vai também te dar um roubo de vida mágica O que é muito bom Quando você usar uma magia e coisa assim Ele vai te dar como se fosse um life shield, beleza? Como se fosse um roubo de vida física Ali, quando você tá usando um ADC Ou coisa assim, beleza? É muito bom esse item no geral Por isso que eu coloquei ele Que eu achei que das 10 joias Ele era um dos melhores ali pra geral Qualquer mago que fosse, entendeu? Até pra quem joga de suporte é muito bom Joias azuis Cara, como vocês falam, eu já tô melhorando aqui Pra level 4 Eu uso feitiçaria Que também vai aumentar o teu poder de magia E vai aumentar a tua perfuração mágica Então o que eu tentei fazer aqui nessa build, cara? Eu tentei colocar o máximo de poder de magia Aumentar o máximo de poder de magia do herói E também Os buffzinhos Porque cada joia vai te dar Mike Mandar um salve pro Mike aí Mas agora não dá, bicho Cada joia vai ter 2 buffs A maioria das joias tem 2 Tem 2 2 acréscimos que vai te dar No caso, a feitiçaria Poder de magia e perfuração mágica A outra ali que a gente viu Nas joias vermelhas Era poder de magia e roubo de vida mágica No caso aqui, cara É um item também que é muito bom Porque o poder de magia, como eu falei antes Vale pra todos os heróis Que sejam magos E a perfuração mágica também, cara Tanto pra suporte Como pra qualquer outro tipo de mago Perfuração de magia Eu acho que é essencial Precisa muito Então vale a pena aí Essa build aqui tá bem balanceada, cara Tá bem boa Tá dando um dano absurdo Já logo no começo da partida As skis e tal As magias que os magos tem Então tá muito bom mesmo, cara Tu vai tá com uma Qual é a palavra que eu esqueci? Você vai tá à frente do teu inimigo, beleza? Tu vai tá logo no começo da partida Vai ser como se tu já tivesse Com um item formado ali Ou uma bota que te dá mais poder de magia Ou um item que te dá mais poder de magia Vai ser bem bom mesmo Depois eu vou mostrar pra vocês no todo Quanto é que tá dando Mas então no joias azuis Eu uso feitiçaria E joias verdes, cara Como eu falei Todas as joias verdes Tantos pra DC Tank of Tank Pra mago Eu uso o corredor Pra mim o melhor que tem ali Na área da verde É o corredor Porque ele vai te dar vida E vida é essencial pra qualquer campeão E vai te dar velocidade de movimento Que é essencial pra qualquer campeão também, cara Então eu acho que ele é bem genérico aí Vale a pena colocar, tá bom? Porque tu já começa o jogo Como se você já estivesse com botas, tá bom? É como se você já estivesse usando botas já Então tu vai estar com uma diferença aí Com uma vantagem bem grande do teu inimigo Na velocidade que tu vai estar Tanto pra alcançar Como pra poder fugir E tu vai estar com uma vida a mais Uma vida extra aí também Que é muito bom, beleza? Então aqui a gente pode ver, cara Que de vida eu tô com 40 já aqui no mago A mais de vida Poder de magia é mais 5.85 Cara, é bastante coisa Tem a velocidade ali que tá dando mais 32 Que é o que tá dando pra todos também Eu vou colocar essas joias dos level 5 aqui E... é isso Essa é a buildzinha aqui de joias, tá bom? Vou falar um pouco agora dos grifos Bom, eu sempre uso quase em todos os vermelhos O avarento superior Porque ele é muito, 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 muito bom mesmo Tá bom? Tem um mestre das habilidades aqui, tá bom? Que reduz em 15% a espera de transportar É... e cura E a velocidade de movimento aumenta em 30% Após usar o transporte Eu não gosto de usar isso aqui Eu gosto de usar o avarento superior mesmo Por causa do buff dele Que te dá 200 moedas no começo da partida E 5 moedas a cada 5 segundos O que é muito bom Faz bastante diferença aí na gameplay Ainda mais no decorrer da partida Se você fica numa partida que vai demorar aí 20 minutos No final tu já ganhou Quase formou 2 itens só Por causa desses 5 moedas por minuto Vale bastante a pena Nas azuis, cara Eu tô usando aqui O caçador de recompensas também, tá bom? Que vai te dar aí um bônus de 100 moedas Por hero exterminado E mais 50 moedas por assistência Com o mago, cara Tu vai matar bastante Vai também ter bastante assistência Porque ele tem um controle de lane muito bom Ele tem um controle de TF Ali Tu poder ajudar na TF Dar um dano em área Muito bom Então a tua assistência vai ser Bastante alta Quando tu jogar de mago Então vale a pena, cara Porque é 50 moedas extras por assistência Então faz uma diferença aí bem grande Na gameplay também Aí a gente às vezes não vê Não percebe Mas se a gente parar pra pensar E fazer as contas Dá uma diferença bem grande Vale a pena Colocar o caçador aí pra mago Beleza? Vamos ver aqui Suas verdes Aqui, cara Eu também tô usando Pra frente e pra trás, tá bom? Que reduz um segundo No tempo de teletransporte E teletransporte Pode ter como os alvos As suas tropas aliadas Os Minions O que ajuda muito aí Faz perder menos tempo aí Na hora de teletransportar Não precisa teletransportar direto pra torre Pode ser pro Minion Tá lá na frente, entendeu? Mas Eu também gosto de usar pra mago Vida e morte Que reduz em 15% O tempo de reaparição Tá bom? Ou seja O tempo que tu vai Reduz em 15% O tempo que tu vai Pra renascer E depois que tu morre E imediatamente após a morte Os aliados Os aliados Recuperam 5% De sua vida máxima 200 de mana E regeneram 150 de vida Nos próximos 5 segundos Efeito não acumulável Cara É muito bom isso aqui Tá bom? Vale a pena usar Isso aqui também Eu nem Cara Ainda mais jogando Com suporte Eu sempre acho Que tipo assim Faça o papel Que tu tem que fazer Cumpra o teu papel Tá ligado? Se tá jogando de tanque Seja um tanque Não fique buscando kill Seja um tanque Se tá jogando de adc Mate Se tá jogando de assassino Mate Se tá jogando de mago Ajuda na tf Controla a lane Se tá jogando de suporte Controla a lane Ajuda o teu amigo Dá buff pro teu amigo Dá vida Então eu acho que vida e morte Cara Vale muito a pena Pra quem Gosta de jogar de suporte E pra quem gosta De jogar de mago Tá bom? Porque depois que tu morrer Eles vão se recuperar 5% toda a vida máxima Mais 200 de mana E regenerar 150 de vida Nos próximos 5 segundos 5 segundos 5 Vai dar 500 600 Vai dar 650 De vida aí Nos próximos 5 segundos É muita coisa É bastante coisa É bastante coisa 650 é bastante coisa Tá? É bastante coisa mesmo 5 segundos é bem rapidinho Então vale a pena usar aí Eu já até deixei aqui Vou deixar isso aqui agora Vou fazer uma play Depois Pra ver a utilidade Como isso aqui é útil É muito bom Muito útil mesmo Quem sabe eu não trago um vídeo Mostrando pra vocês A utilidade disso aqui Mas vale bastante a pena Usar esse vídeo De morte superior aqui Tá bom galera? Pra quem é mago Quem gosta de jogar com mago E com suporte E é isso galera Essa é a build Tá bom? Bem rapidinho mesmo Só pra mostrar pra vocês A build atualizada aí Que eu tô usando agora É muito boa pra jogar na ranqueada Tá bom? Vale bastante a pena Já tá acabando aí A ranque de mais Ainda dá tempo aí De você subir mais um pouquinho E é isso galera Espero que vocês tenham gostado Tá bom? Se eu peço Que você sapeque esse like aí Pra dar uma força pro canal Porque ajuda muito O gostei de vocês Ajuda muito mesmo E cara Muito obrigado Pra quem tá dando esse gostei Muito obrigado Pra quem tá dando joinha aí Que tá ajudando bastante Tá fazendo uma diferença enorme Muito obrigado mesmo E... Eu queria pedir desculpa Pra vocês galera Porque... Eu tô meio sem tempo Pra gravar vídeo agora Por causa do... Que eu tô no esquema de mudança E tal Tô na função de mudança Então... É uma parada bem chata Cara o cara Tem que tá indo toda a vida E é em outra cidade Então eu tenho que tá indo pra essa cidade E voltando pra casa E indo E arrumando as coisas lá na casa E tal E tá bem complicado Então eu tô com um pouco de falta de tempo aí Pra gravar vídeo Mas depois que essa mudança Depois do... Depois aí... É... Desse Natal e tal Acho que vai dar uma amenizada E vai ficar tudo tranquilo E eu vou poder gravar mais Fazer live pra vocês Beleza Vai ficar tudo melhor aí Minha internet vai ser melhor também Então vai tá tudo mais tranquilo Então eu queria tá pedindo desculpa pra vocês mesmos Por faltar com vídeos aí alguns dias Tá bem ou não? É... Eu acho que até lá ainda Eu vou faltar com mais alguns vídeos Algum dia eu não vou conseguir postar Não vou conseguir gravar Hoje eu fiz esse vídeo aqui na corrida Na corrida não Tipo... Eu me esforcei pra conseguir fazer ele Tá ligado? Porque... É... Eu cheguei aqui atrasado Eu tive que... Eu tive que sair Fazer o negócio do contato da casa E coisa e tal Mas tá tudo certo agora Eu consegui gravar ainda bem Tomara que eu consiga postar esse vídeo ainda hoje E é isso galera Espero que vocês tenham gostado Tá bom? Brigadão pra quem tá fortalecendo o canal E brigadão pra quem tá junto Entendendo Pra quem tá acompanhando desde o início Pra quem tá acompanhando agora o canal É... Tamo junto Deixa nos comentários aí Feedback É... Qual build que vocês querem que eu traga É... Eu tô devendo uma build aí do... 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 Ai como é que é? Do Ares aí Pra um brother aí Pra um inscrito nosso aí É... E uma build também da... Do Venom E eu vou trazer essa build Essas builds cara Pode ficar tranquilo que eu vou trazer E eu vou te avisar quando eu trouxer mano Beleza? Um salve aí pra tu mano E é isso galera Brigadão mesmo Tá bom? É... Compartilha com os teus amigos aí o vídeo Que ajuda muito o canal também Se inscreve se não é inscrito Ativa o sininho Pra receber uma descrição de vídeo novo E sapeque esse like Beleza galera? Tamo junto Mas rumo aos 300 Falou! E aí E aí E aí E aí